Salve salve galera do BF, bora pra aquela velha trocação de tiros, já vou deixando o salve pros mano aí ó, Emanuel PC, Fábio PC, Lute, Irã, Denis Chato, Denis França, Jean Alves e os mano aí, o Jamaica, Sentinela, Regis VP e o mano aí, o Barrete Movida, e aí galera da CCK, já sabe né menino, se vacilar, vai entrar na faca prepara aí viu Denis, que todo cachorro é o que eu quero mais pegar, viu pé duro, bora mano, bora mano, vai, 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 o mala pulou aí ó, bora, primeiro cachorro já foi, segura, vai mano, me cobre aí, me cobre aí vai comendo Jean, já derrubei um cachorro hein, ui tem o mala aqui, vai levar, deu sorte aí ó William Cuidado aí mano, me levanta aqui, me levanta aqui, peguei a arma errada bicho, valeu parceiro, valeu, 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 eita bichona aqui é pesada viu, calma aí, vai, deixa comigo, bota a cara cachorro, vai comendo Lute ó, o miserável, jogou uma granada de volta mano, bora Denis, bora Denis, vai vai cachorro, sai do meio, deixa comigo, vou colocar o miolo dentro aqui vai Denis, essa cachorra, atira mano, mirei quem é o cachorro, mano, cara de cachorro, bota aí vai mano, bora sair daqui, bora sair daqui mano, a rocha seu cerro, ela ô, o Zé Mané rebolou uma granada aí véi me ajuda aqui mano, valeu, 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 valeu bora mano, tô chegando aí, mano, tô chegando aí, o gariano tá chegando aí vou chegar botando pra cima, ó o cachorro aqui ó ô mano, tá, vem cá pé duro vai comendo Juan, bem feito cachorro bora mano, tá cheio de mala lá ó mano, bora sair desse bagulho aqui mano, a gente tá preso aqui faz tempo calma aí, deixa eu matar menos quatro aqui com a minha bazuca acertei em um segura cachorro, toma pegou mano, não pegou em nenhum véi bora invadir mano, bora invadir mano, bora invadir irmão bora, vai sair agora eita, eles invadiram também ó, o cachorro aí ó não acertei o tiro meu irmão, o que é isso, derrubou toma, derrubei dois olha o cachorro aqui, vai comendo a faca, vem cá inseto, fica o truco e é isso, cadê a minha aqui mano ô bicho, eu peguei o cara na faquinha aí véi bora mano, bora mano, tem um corno aqui acho que eu não sei se é um serrote tem um corno fazendo zoada aqui, então vamos começar no vídeo, bora cheio de mala aí ó mano, a gente tá enganchado nesse QTH aqui véi, derruba esse bicho aí ó ô cachorro, vai comendo Irã salve aí meu parceiro bora mano, bora, segura cachorro lá no céu toma, leve ele comigo, vai comendo Lucas ô mano, tá chapado aí véi quebra esse bicho aí irmão tá aí cachorro bem feito opa, onde é que tu vai cachorro, não corra não vai comendo a faquinha, vai comendo a faquinha, vem cá inseto, vem cá inseto, vem cá cachorro, vem cá desgraçado, vem bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa tem muita sorte esse cachorro meu irmão, é muita sorte viu cuidado cachorro, que da próxima vez pode ser teu pescocinho pra Pock viu tô chegando aí mano, tô chegando aí mano, a gente tá enganchado nesse canto aqui viu véi quebra, 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 tem mala aí, tem mala aí, tem mala aí ó é macho, é muito tiro mano, vai aí peraí cachorro, peraí cachorro, deixa eu carregar aqui o brinquedo, derrubaram bora mano pra cima, bora, bora, bora mas o lazarento sim oh macho tá embaçado esse QTH aqui mas a gente não consegue sair daqui véi os caras tentaram me matar valeu mano, valeu mano eita só com 20 cachorro mano oh malei, 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 malei se prepara comigo o bicho pega derrubei mano, derrubei mano vai vai eu vou invadir assim mesmo ó vai cachorro, bota a cara que tu vai morrer um mala correndo aí ó ô cachorro me acertou de quebra mano tá cheio de mala ali mano, tá cheio de mala ali ó ali ó senta o dedo nessa porra tu truco opa acertei vim aqui pra onde é que eu vou ui esse aqui vai rodar, esse aqui vai rodar ô mano não mata não véi, esse aí era meu bicho ó o mala aí ó mata, aqui tem coragem derrubei esse seto dá um cachorro aí, tem outro cachorro aí ó quebra, quebra, quebra ai macho, desembarrera meu irmão vem cá inseto vai comendo cabeça de lobo já tem agora o courinho aí bora mano, bora mano, bora mano bora, vai inseto, sai daí mano desembarrera vai ajudar o cara bicho ó o mala aí ó derrubei ui esse aqui vai rodar ó o fabio é, fica quietinho cachorro fica quietinho cachorro, vem cá vem cá eu vim sentir sua aproximação problema seu o truco vai comendo fabio seu cachorro segura aí a música aí quando chavei olha aí mano, não se vê ninguém aqui não vai comendo seu cachorro segura essa não foi o lute não, mas a cabecinha do fabio vale a pena hein cuidado aí viu lute o próximo vai ser tu viu cachorro bora mano, bora mano, lá em cima tem lá em cima tem ó, vou dar o balão aqui vai inseto, me cobrei, me cobrei olha o mala aí ó salve aí fabio eu falei que meu filho levou lá no pescocinho, não falei? eu avisei bora mano, bora mano, bora mano, bora mano vai, 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 vai cachorro, invade com tudo vai não cai inseto ô mano, nenhuma daqueles cachorro, cadê o irã mano? tá jogando a enterrada é Jean? esses cachorros aí, os dois cachorros não aparecem não mano, bora vai, 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 vai eita, tá caro fogo aqui no bagulho aqui vamos devagarzinho cadê os malas? cuidado aí mano ô pegou costa né cachorro vai mano, vai mano, galhão tá chegando, bora toma vou chegar grosso segura cachorro mete chumbo nesse bicho aí vai mano, derrubei um, derrubei um essas granadas aí é osso velho olha o cachorro, pegou a costa aí ó bora, vai mano, vai mano, vai mano, vai eles tão pra cá, velho, eles tão pra cá ó você derrube menos quatro não acertei nenhum cajou nenhum, sua peça é meu jovem vai, toma cachorro, segura essa bora, invadiu vai pegar o pescocinho do lute, olha vem cá cachorro tá chapado aí mano bora véi, bora véi, bora cuidado viu menino, que agora é hora da trollagem viu ó agora puxa é cara vai mano, cobra aí sufoca ali, sufoca ali, sufoca bora denichado, não joga contra mim né cachorro passa um cachorro aqui, passa, passa, passa aqui se passar vai morrer se passar vai morrer oh, não vem ninguém mano bora véi, vou contigo, vou contigo vem cá inseto vai comendo FAPPC tô camperando aí mano, cachorro aí tá aí, cachorro bem feito valeu mano, é nóis, é nóis espera aí que eu tô desnorteado espera aí que eu tô desnorteado onde é que eu vou? é do meio eu quero pegar um no desfibre eu quero pegar um no desfibre vem cachorro, ui é doido cachorro de sorte meu irmão pegou costa aí irmão só pega a costa não é cachorro bora mano, bora mano a gente perdeu a partida mas valeu a pena vai morrer e aí galera deixa o like tamo junto e é nóis valeu aí rapaziada da cck com santikaya e aí 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 Obrigado.